Fala aí rapaziada, aqui quem fala é Edmilson Santana Pra mais um vídeo com vocês Hoje Eu tô com essa TV aqui, ó Ele é Da TV OAC De 32 polegadas Ele é 32D 1352 Essa TV, rapaziada Ela se encontra aqui Eu já abri ela, já tá aberta Tava fazendo uma análise aqui Ela se encontra-se Com o seguinte defeito Não Da imagem Deixa eu ligar ela aqui Pra vocês verem como é que ela tá Entendeu? Vou botar o Prender o celular aqui agora Ela não dá imagem Simplesmente ela liga Acende os LEDs Ela liga Acende os LEDs Não sei se vocês perceberam aí Os LEDs estão ligados Acende Até ela ficar lavada Azul Não Dá Imagem Peço a vocês Uma dica de defeito Aí Se alguém já pegou Esse defeito Entendeu? Se alguém já Já matou Esse defeito Hoje vamos dar início Aqui no meu canal No nosso canal Né? Vamos dar início Aqui no nosso canal Esse Esse novo tópico aqui Que é o Concerte aí Ajude seu colega Técnico No concerto Deixe sua dica Eu sei que Nesse Vou disponibilizar Esse vídeo Em diversos grupos Do Facebook Em diversos grupos Técnico Quem souber Ou quem já pegou Esse tipo de defeito Aí nessa 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 linha de TV Que é Constante Dá Eu sei que O defeito Tá nessa placa Aqui ó A placa VECOM Entendeu? Eu sei que o defeito Tá nessa placa VECOM Olha mais uma vez Eu vou virar aqui Os LEDs Estão acesos Você vê aí Ó O fundo azul Meio que azulado Mas sem imagem Entendeu? Deixa eu tirar aqui Sem imagem Ai Edmilson Como é que você sabe Que não tá na placa principal? Porque Eu já passei A placa principal Em outro aparelho De TV Eu sei que Tá por aqui ó Mas Eu queria saber De vocês aí Colega Se alguém Já pegou Esse defeito Se Alguém Puder ajudar Puder Disponibilizar Esse esquema Dessa TV Entendeu? Puder Disponibilizar O esquema Pelo menos O esquema Da TV Quem tiver Quem tiver aí O esquema Da TV Que tiver Essa parte Da VECOM Ou tiver A parte Principal A parte Da placa Principal Também gostaria De ter Eu já vi Que aqui Sai alimentação Dos 12 Sai Tem alimentação Aqui Tem algumas Alimentações Que tem Mas Eu queria Saber De vocês aí Se Alguém Já pegou Esse defeito TV AOC Está abençoado Aqui ó TV AOC Não Dá Imagem Se Alguém Já resolveu Esse Pepino Ó Sei dizer Que o defeito Está nessa Placa Aqui ó Essa placa VECOM Que vai Na tela Circuito Não esquenta O defeito Está aqui Galera Se dá Para consertar Se não Dá Para Consertar O que Eu posso Fazer Deixe Sua Dica Aí Nos comentários Aí Do vídeo E eu Vou Executar Cada Dica Que for Deixada Aí Eu Vou Executar Quem Puder Ajudar Com As Dicas De Defeito Eu Sei Que tem Muita Gente Boa Aí Eu Sei Que Tem Muito Técnico Bom Muito Técnico Qualificado E Muitas Pessoas Que Já Pegou Esse Tipo De 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 E Eu Queria Saber Com Vocês Aí O Que Podemos Fazer Para Poder Resolver Isso Aqui O Defeito Não Da Imagem Entendeu TV AOC 32 Polegada Aí AOC AOC 32 D 13 52 Não Da Imagem Quem De Vocês Aí Puder Nos Ajudar Quem De Vocês Aí Puder Que Já Passou Por Essa Experiência E Puder Compartilhar Essa Experiência Ajudando Aqui Seu Colega Vamos Ver Aí Vamos Ver O Que Pode Ser Feito Para Poder Resolver Esse Pepino Já Medi Alguns Capacitores Que Já Me Falaram E Nada Já Fiz Alguns Procedimentos Agora Eu Quero Saber Se Alguém Aí Desses Grupos De Facebook Dos Grupos De Compartilhar Conhece A Resolução Desse Problema Fica A Dica Desde Já Agradeço Desde Já Agradeço A Vocês Muito Obrigado Se Inscreva No Canal E Compartilhe Conosco Lá Nos Comentário A Possível Resolução Desse Defeito Se Achou Vou Deixar Também Um E-mail Para Quem Tiver O Esquema Poder Mandar Fui Deixar 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 Obrigado.